Uma nova revelação Você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido Uma nova humanização, uma nova geração Passando de mono pra estéreo, em vários tons É sério, é sério, é sério O microfone, meu megapone Tome emprestado, um pouco da minha energia Tem sobrando pra todos os lados Força importante, uma força mais fratura A pressão, que dá de esmagar somente contra a parede E deixa a piscada da ilusão Enxergando a realidade por detrás Depois da curva, a pesada Visão top e obscura da humanidade em geral Graffiti, desde 1999 De 2000 pra cá, eu acho que 2003, 2004 O Graffiti começou a ter uma nova postura no mundo Começou a virar uma make moda e tal Mais na notícia Começaram os olhos e mais vão voltar pro Graffiti E a arte de rua agora tá passando por um outro estágio Que é atingindo a galeria Mostrando um conceito daquela arte Que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo A priori é o sentimento humano Assim, a coisa da... Tudo que tá acontecendo aí Essa coisa do quadrado É aquela coisa de tipo As pessoas estão... Tu olha a cidade de longe Tu vê a cidade toda quadrada Tu vê a mentalidade quadrada das pessoas Em relação ao Graffiti Que hoje em dia já tem um outro formato Uma outra pegada Mas eu acho que em base é isso Assim... E é desenvolver o estilo A rua é a base A rua é a base Estar na rua é o sentimento puro do Graffiti Na rua A expressão pura Quando ela vem Ela vai ser transmitida Aqui eu tenho uma preocupação com o tamanho O tamanho do lugar que eu vou desenhar A telinha O que eu vou usar de borda O que eu vou usar do acabamento Do que eu tô fazendo ali Já na rua Não que não tenha essa preocupação Mas aí é uma coisa mais estética De tu chegar no lugar Assim como essa parede aqui Eu imaginei a estrutura dela E criei ela adequada ao tamanho do lugar Assim... Viu o que eu podia fazer aqui dentro E foi criando toda essa estrutura Que vocês estão vendo aí A gente tipo... Mostrar também pra sociedade Que as coisas estão ali E podem ter uma nova cara E mostrar um novo sentimento Não só aqui no que tá A caixa de luz E a caixa de luz quadrada E pronto A caixa de luz pode ser um personagem Que o cara vai lá trocar luz E já vê o personagem sorrindo E já passa uma coisa boa pro dia dele Sabe? Eleva Eleva a pessoa Assim Acho que o Graffiti tem muito a somar Com a população no geral Assim A letra é legal Mas eu acho que A gente tá num momento Que a gente precisa de mais personagem Mais desenho Pra poder orientar melhor Essas pessoas Do que a gente quer passar Porque a letra Como a letra Ela não tá dizendo muito E o personagem A árvore E o que vieram Em consequência disso Eu acho que Tem bem mais a falar Do que um letreiro E o que um letra Obrigado.